O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Namaskaram a todos vocês, onde quer que estejam. Bem, ouvi dizer que alguns dos nossos voluntários e meditadores e aqueles que estão assistindo ao satsang da China estão um pouco chateados porque ontem eu disse vírus de Wuhan. Eu quero que você entenda que em línguas indianas, mesmo para uma pessoa, normalmente dizemos o nome do lugar de onde ela veio e depois o nome dela. Por exemplo, o nome do meu próprio pai, geralmente escrito como B. V. Vasudev. B. significa Bengaluru, que é um lugar. E as pessoas são nomeadas assim. Padmaja, Somadja, Shailaja, sempre se referindo ao lugar de onde elas vieram. Então, não vejo qual é o insulto. Eu realmente não vi. Até agora, eu não consigo ver. E a mídia internacional, eu estava ouvindo ontem, e todos eles estavam usando o termo, eu não vi nada de errado. Mas, de qualquer forma, se isso te machuca, vamos chamá-lo apenas de o vírus. Está bem? Sem problemas. Não sei que questões políticas e de outro tipo estão escondidas por trás disso, mas é normal para nós referirmos-nos a algo a partir de onde ele vem. Portanto, acho que é bastante normal em qualquer lugar, particularmente em línguas indianas, fazer isso. bem, o mundo já atravessou, infelizmente, mais de 30 mil mortes no mundo, e os números estão crescendo. muitos países avançam em direção a mil fatalidades por dia, apesar dos bloqueios, hospitais de emergência estão sendo instalados em todos os lugares, apesar de tudo isso, isso está acontecendo. os Estados Unidos estão também caminhando para uma propagação bastante agressiva de mais de 100 mil pessoas infectadas. Mortes também estão começando a acontecer. A Índia ainda está bem, mas penso que a sua eficácia se deve ao bloqueio distrital que a administração está fazendo. Felizmente, a maioria das pessoas também coopera, mas há um problema que das grandes cidades, os trabalhadores que vieram de aldeias da Índia Rural para trabalhar nas cidades, eles ficaram desesperados para voltar para suas casas, porque é em grande parte uma população masculina que passa por isso. Eles geralmente têm um pequeno pedaço de terra em casa ou na aldeia. Quando estão fora, por seis a oito meses, trabalhando em uma cidade, a mulher cuida da terra e eles vão em frente. Mas agora, quando eles sabem que não há trabalho e que há um risco de vida e não sabem o que está acontecendo com suas famílias, então, um êxodo de mão de obra das cidades para as aldeias está acontecendo. O governo está fazendo tudo possível para criar albergues para eles, arranjos alimentares, mas eles não querem nada, eles só querem votar para casa, o que é compreensível como eles se sentem sobre isso. Mas, infelizmente, eles podem ter pego o vírus na cidade ou vírus na cidade para a Índia rural, onde, nesse momento, a Índia rural não tem muita ou quase nula presença do vírus, mas essa mão de obra migrante pode levar. no sul da Índia, exceto em Kerala, está em grande parte sob controle. Não está a subir. O bloqueio ou o confinamento têm sido eficaz, mas os desafios são as próximas semanas. Há dez dias, temos de ver o que acontece na Índia. Tudo depende do que fizermos, cada um de nós, porque há um problema na mente humana que, com o passar dos dias, se nada aconteceu, eles vão se tornar complacentes. Nada aconteceu significa o quê? Você quer que as pessoas à sua volta caiam mortas? Isso que é alguma coisa está acontecendo? Nada aconteceu significa todos estão bem. Não é o momento de se tornar complacentes, não é hora de relaxar. o comportamento básico que definimos para todos, por favor, vamos manter isso. E, segundo todas as previsões científicas, cálculos, pode ser uma caminhada razoavelmente longa. Mas aqueles que, pelo menos, acreditam que estão em um caminho espiritual, esse é um bom momento, porque no mundo de hoje, onde há tanto estímulo de som, cores, visual sobre os nossos sentidos, no sentido de que, se você estivesse aqui há 100 anos atrás, bem, você via a vegetação ao seu redor, terra, marrom, céu azul, se você tivesse que ver algo mais dramático, você tinha que esperar pelo pôr do sol, ou se levantar cedo e esperar pelo nascer do sol. O resto do dia era só isso. Agora não é assim. Se você liga a televisão, as cores estão sempre aparecendo, ou se você apenas abre o telefone, todo o cosmos está acontecendo lá, ou quase tudo que você quer ver está lá. portanto, a quantidade de estímulo visual e de áudio é tão pesada hoje que voltar-se para dentro parece uma coisa muito remota para a maioria das pessoas. Esta é uma boa hora para fazer um exame de si mesmo e também usar essa oportunidade. no yoga há uma dimensão no Ashtanga Yoga. Bem, Ashtanga Yoga, como algumas pessoas pensam, não é uma marca. Ashtanga significa oito membros do yoga a oito braços no yoga. Um dos membros é Pratyahara. Pratyahara significa trazer o seu envolvimento sensorial do mundo exterior e levá-lo para dentro. No mundo de hoje as pessoas nem sequer conseguem compreender o que é isso. Bem, muitos de vocês que passaram por períodos de sádhana já experienciaram isso. Bem, mesmo antes de eu as coisas acontecerem comigo, quando fui para as florestas, só apreciar a floresta e só para caminhar, durante semanas a fio quando andei sozinho nas selvas, percebi que só de não ver rostos humanos durante algumas semanas, acontece algo em você que é incrível. Havia animais selvagens, mas não havia rostos humanos durante semanas a fio. bem, eu notei algo muito, muito diferente no meu sistema, um tipo de energia de exuberância que me fazia andar uns poucos centímetros acima do chão, um tipo de sensação, embora a maior parte dessas semanas eu tenha passado fome. não, só estou rindo dessas dores de fome agora, porque elas são muito dolorosas, mas mesmo assim eu estava energizado de tal forma que andava quase alguns centímetros acima do chão, esse tipo de sentimento, e percebi que é quando olhava para árvores, animais, o envolvimento era de um tipo, somente de olhar para aquilo, apreciar, ou simplesmente olhar para aquilo pelo que era, mas quando você olha para rostos humanos, conscientemente ou inconscientemente, sem saber, há uma certa quantidade de transação acontecendo, gostar, não gostar, aprovação, desaprovação, tantas coisas estão acontecendo que você nem precisa participar disso, se você apenas olhar para alguém, isso simplesmente acontece. Então, foi a partir daí que comecei a fechar os olhos cada vez mais, porque se eu fechar os olhos durante horas a fios em um dia, conscientemente, fechando os olhos, não dormindo, você verá que há uma nova dimensão de energia disponível para você. Isso é o que prata e a rara significa, que você retirou o compromisso sensorial com o mundo e o levou para dentro. Esse é um bom, é um bom momento se você estiver com vontade, onde quer que você esteja, de experimentar isso, que se não o dia inteiro, digamos, seis horas por dia ou doze horas por dia, ou o que for possível para você, você pode até começar com uma ou duas horas apenas mantendo os olhos fechados, sem olhar para nada. Inicialmente, a sua mente pode ir por todo lado, está tudo bem, não tente controlá-la, deixe-a ir para onde ela quiser, quero que entendas que ela não vai a lugar nenhum, está só reproduzindo coisas antigas, oh, minha mente vai a algum lugar. Não, sua mente não vai a lugar nenhum. Essa é a ilusão que você deve romper, que você acredita que sua mente está indo para algum lugar, isso significa você está confundindo o processo psicológico como uma realidade existencial. O processo psicológico é feito por você interpretando seu próprio cinema estúpido e mal dirigido e acreditando que é verdade. Esse é um bom momento, é um bom momento em que você tenta fazer isso num dia, durante um certo tempo, seja lá quanto for, você fecha os olhos e se senta. Mas, algo acontece, alguém faz um barulho, alguém fez algo, ok. Não é assim, especialmente quando você pensa que algo importante está acontecendo, você deve fechar os olhos. Sim, porque um envolvimento com o mundo tem de se tornar consciente, só isso. Se o envolvimento com o mundo é consciente, por mais que você esteja engajado com o mundo, isso não o deixa perturbado ou assustado. Quando o seu envolvimento é compulsivo e irracionário, então você verá que as menores coisas estão abalando as pessoas. A maioria dos seres humanos apenas ganharam a vida, criaram uma família, morreram um dia. Para isso, quanta turbulência as pessoas estão passando é inacreditável. Não é nem justo. Apenas para fazer coisas simples que todas as outras criaturas estão fazendo, agora mesmo, olhe para os pardais, até assuntos familiares eles estão resolvendo. com o cérebro de pássaro. Mas eles estão gerenciando isso à sua maneira. Para esses seres humanos, com um cérebro tão grande, estão surtando. Isso acontece porque o envolvimento deles com o mundo é compulsivo, não consciente. esse é um bom momento para você experimentar isso, para você trazer um pouco de prata e rara para a sua vida. Onde quer que você esteja, quem quer que você seja, não importa. Você não precisa de nenhum treinamento, apenas sente-se com os olhos fechados. Está tudo bem, a mente está correndo, deixe-a correr, não tente pará-la, porque não há freios nela. Todos os três pedais são aceleradores, de qualquer forma que você tocar, ela só corre mais rápido. portanto, não faça nada, ela vai correr. Ela correrá porque ela possui um certo momento um cármico. Se você apenas deixá-la por um tempo, sem lhe dar atenção, ela diminuirá a velocidade e parará. Não se preocupe em parar a mente, não parar a mente. Tudo o que estou dizendo é, não se envolva com o mundo exterior, pela quantidade de horas que você puder. Comece com uma hora, estenda para seis, para doze horas por dia. você verá. Você terá a energia necessária para atingir o pico. No momento, o maior problema pelo qual os seres humanos não são capazes de se tornar radiantes e exuberantes em si mesmos é a falta de energia. Se eles ficam alegres por três minutos, então eles afundam assim. Na verdade, existem dizeres como esses na sociedade. Socialmente, as pessoas acreditam que se você se tornar muito exuberante e alegre hoje, amanhã estará muito triste. Isso é em geral dito na sociedade. Não seja tão feliz porque amanhã você ficará muito triste. Porque as baterias deles são assim. Que se hoje eles estão muito exuberantes, amanhã eles ficam deprimidos. Portanto, Pratyahara é um elemento chave para criar esse tipo de sistema de energia que pode levar qualquer experiência da vida em seu passo e não lhe coloca para baixo. Bom momento para se voltar para Pratyahara. O importante é que se você se envolver com o seu processo de pensamento, isso não é interno, isso também é um envolvimento com o mundo. Não, não, eu não olhei para o rosto de ninguém e eu estava só pensando. Isso também é envolvimento com o mundo porque seu pensamento não pertence a você. O conteúdo do pensamento é todo externo. Você está criando um mundo particular em sua cabeça, mas não existe mundo particular. Existencialmente, existe apenas um mundo, ou você vive nele ou não. seu mundo particular é um hospício que você inventou. Às vezes, é claro, ele lhe dá algum prazer, mas viver em um mundo inventado e ilusório não vai durar muito. Especialmente se você... as pessoas estão sempre dizendo eu fiquei desiludido. Essa é a minha bênção, você deve se desiludir o mais rápido possível. Porque desilusão significa que todas as suas ilusões foram destruídas. Isso não deveria acontecer logo no início da vida? Isso deveria acontecer o mais cedo possível, que todas as suas ilusões se desfizessem. Minha bênção é que você possa viver na majestosa beleza dessa criação, não na sua própria ilusão, por mais doce que pareça agora. Por favor, perguntas. Sadguru, a primeira pergunta é de Jordano. Namaskaram, Sadguru. De onde ele é? Podemos perguntar ou não? Não é mencionado. Pergunta vinda da mídia social. Não podemos perguntar a ele porque não podemos dizer de onde eles vieram. Se viver aqui como um yogi é tão extasiante e radiante, por que alguém ia querer escapar dos ciclos de renascimento? Você deve tirar a palavra escapar. Bem, eu estou perguntando a todos vocês. Eu tenho certeza de que todos vocês foram para a escola. Bem, para alguns de vocês a escola pode não ter sido uma experiência agradável, mas para muitos a escola foi uma boa experiência, especialmente aqueles que não se importaram em aprender muito ou em ficar em primeiro lugar e coisas assim. Você apenas curtia a companhia de seus amigos, as brincadeiras, se divertia. A escola foi uma boa experiência. Então, quando você terminou os estudos, você escapou da escola ou passou ou passou da escola? Nós não sabemos. Talvez o Giordano tenha escapado da escola. Isso não significa que ele não passou. Geralmente, a maioria das pessoas passa e elas vão para o próximo estágio da vida. Quando você está na escola, por melhor que seja a escola, você gostaria de ir para a faculdade? Definitivamente. Essa é a natureza do ser humano. Por melhor que isso seja, você quer ir para a próxima fase da vida. Algo é bom, então eu farei a mesma coisa para sempre. Essa é uma maneira tola de olhar para a vida. Isso não vai acontecer porque a vida é tão fantástica para você. Isso está vindo no medo de entrar no desconhecido, completo desconhecido. absoluto desconhecido. Isso aconteceu. A certa altura, maus tempos vieram e Shankaran Pillai se tornou um trabalhador da construção civil, carregando tijolos por muitos andares. Então, seu colega de trabalho, outra pessoa que também trabalhava lá, notou que Shankaran Pillai estava carregando mais tijolos do que era pedido pelo mestre de obras. Todo mundo estava carregando oito tijolos, Shankaran Pillai estava carregando doze. tijolos. Então, oito tijolos em si são bastante pesados e você está subindo muitos andares. Quando eles chegam lá, eles simplesmente jogam no chão e voltam. O prazer está em descer de mãos vazias. Então, na hora do almoço, esse outro trabalhador perguntou a Shankaran Pillai, por que você está carregando doze tijolos? Apenas oito são necessários. Se você levar oito, você terá o trabalho completo. Por que você está carregando doze? Shankaran Pillai disse, você não sabe. Aquele tolo do mestre de obras, eu estou carregando o mesmo conjunto de tijolos para cima e para baixo. Brilhante, não é? Portanto, há muitas pessoas assim, elas continuam com as mesmas coisas para cima e para baixo, continuando sem parar. Isso está acontecendo simplesmente porque a vida é compassiva, a criação é compassiva. Ela define telas para a sua memória. Se essas telas forem quebradas, você ficará tão infeliz agora. Se você perceber que tem feito as mesmas coisas estúpidas centenas de vezes e você ainda está fazendo a mesma coisa com os mesmos mal-entendidos, você vai querer se chutar. Então, quem quebrou essas telas e não se sentiu infeliz por causa disso? É por isso que abrir a memória além do atual campo de experiência, primeiro, é necessária uma base psicológica muito forte, não espiritual, uma base psicológica. porque se você não tem uma base psicológica muito estável, se as telas da memória se quebrarem, as pessoas terão uma mente destruída. Quando as pessoas estão tendo dificuldades com o tempo de uma vida de experiência, nem mesmo uma vida inteira, quando eles completam 30 anos, eles estão lutando com suas emoções, seus pensamentos, suas memórias, eles são infelizes. Suponha que você abra vidas de memória, você acredita que essas pessoas podem lidar com isso? Elas vão enlouquecer completamente. Então, por causa disso, a compaixão da vida, a compaixão da criação, está mantendo os blocos de memória separadamente. então você não percebe que está fazendo a mesma coisa de novo e de novo. Não importa o quão lindo, maravilhoso, exuberante seja, se você repetir a mesma coisa de novo e de novo, eu farei uma coisa. Qualquer que seja a sua música favorita, eu a tocarei. Não aqui. Tocarei em sua mente sem parar nos próximos 21 dias. com essa música fantástica, você ficará louco porque está tocando sem parar. Portanto, qualquer pessoa que perceba as mesmas coisas se tornando cíclicas de novo e de novo, naturalmente, se deseja quebrar o ciclo. Não é você tentando escapar. Você encontrou uma escada para algo além. se você for, se você deixar uma fase da vida e passar para outra fase da vida, isso não é chamado de escape. Isso é chamado de promoção ou libertação. Yoga, 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 Shvaraya, Bhuta, 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 Shvaraya, Kala, Kala, Kal, Kale, Kale, Shvaraya, Shiva, Shiva, Sarve, Shvaraya, Chambo, Chambo, Mahadevaya Yoga, 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 Yogeshwaraya Bhuta, Bhuta, Bhuteshwaraya Kāla, 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 Śwaraya Shiva, Shiva, Sarveshwaraya Chambo, Chambo, Mahadevaya Yoga, 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 Yogeshwaraya Bhuta, Bhuta, Bhuteshwaraya Kāla, 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 Śwaraya Shiva, Shiva, Sarveshwaraya Shambha, Shambha, Mahadevaya Yoga, 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 Yogeshwaraya Bhuta, Bhuta, Bhuteshwaraya Kāla, 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 Śwaraya Shiva, Shiva, Sarveshwaraya Shambha, Shambha, Mahadevaya Shambha, Shambha, Mahadevaya Yoga, 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 Yogeshwaraya Bhuta, Bhuta, Bhuteshwaraya Bhuta, Bhuta, Bhute, Bhuteshwaraya Kāla, 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 Śwaraya Shiva, Shiva, Sarveshwaraya, Shambhu, Shambhu, Mahadevaya. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya, Bhuta, Bhuta, Bhuteshwaraya, Bhāla-kāla-kāleshwaraya, Shiva, Shiva, Sarveshwaraya, Shambhu, Shambhu, Mahadevaya. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya, Bhuta, Bhuta, Bhuteshwaraya, Shiva, 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 Sarveshwaraya, Shiva, Shiva, Sarveshwaraya, Shambha, Shambha, Mahadevaya. Shambha, Mahadevaya. Shambha, Shambha, Mahadevaya. Shambha, Mahadevaya. Shambha, Shambha, Mahadevaya. Shambha, Mahadevaya. Shambha, Mahadevaya. Shambha, Mahadevaya. Shambha, Mahadevaya. Shambha, Mahadevaya. Shambha, Shambha, Mahadevaya. 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 Ok. Just sit still. Just sit still. Just sit still. Shhh. Yugrtová Mugrtová Sangaratová Sangaveená Sangaratová Sangaveená Yashya Brahmáni Ramatechita 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 A bola de golfe voa em linha reta ou se vai até as montanhas? Ainda assim estou radiante. Contanto que você esteja jogando golfe. Mesmo que eu não esteja jogando. Correto. Então agora chegamos a isso. Contanto que as coisas aconteçam do seu jeito e você esteja no seu caminho e esteja radiante, sabe? Não, 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 não. Não estou dizendo que desde que as coisas aconteçam do seu jeito você será feliz. Se você está feliz, não importa como as coisas acontecem. Seja como for que as coisas acontecem, você está feliz. Veja, isso é essencialmente que o mundo colocou a carroça na frente dos bois. Diga-me, é mais fácil cuidar de si mesmo ou é mais fácil cuidar de todas essas pessoas? De... Quero dizer, é mais difícil de cuidar de si mesmo. Ah, você consegue cuidar dessas pessoas? Não, eu estou dizendo isso porque as pessoas não percebem que precisam assumir o controle sobre elas mesmas. Estão lá assumindo o comando das sociedades, da comunidade, das pessoas e tentando mudar os outros. Não, nesse momento, você está sentado aqui, é mais fácil cuidar de si mesmo ou cuidar de todas essas pessoas? De você mesma. Você deve primeiro fazer isso, não? O que é simples e fácil. Se você se encarregar de si mesma, vamos ver o quanto de cooperação podemos obter dessas pessoas? Agora, quando você diz que está em busca da felicidade, o que isso significa é que você deseja que todas elas funcionem da maneira que você deseja. Agora, quando dizemos que se isso acontecer, ficarei feliz, se aquilo acontecer, ficarei feliz, o que isso significa é que o mundo deveria funcionar, o universo deveria responder do seu jeito. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu não acredito nisso, porque isso é tentar colocar condicionalidade em tudo, que, sabe, é assim que deveria funcionar, de acordo comigo. O que eu estou dizendo é que, ok, por exemplo, um exemplo muito básico de alguém que quer ser ator ou alguém que quer ser jogador de cricket. Estou dando um exemplo muito básico do que você quer fazer na sua vida e você... Digamos que isso não aconteça. Isso não aconteceu. Significa o quê? As pessoas não gostaram da sua atuação ou os selecionadores não gostaram do seu cricket? Algo aconteceu. Então, o que você queria não aconteceu? Você pode ainda assim estar aqui sentada feliz? Essa é a pergunta? Quase ninguém. É por isso que estou dizendo? O que você está tentando fazer é, quando você diz, todo mundo deveria gostar do que eu estou fazendo, de alguma forma, você tem que assumir o controle da mente deles? É isso que você está fazendo? De alguma forma, através do seu cinema, ou seja o que for, de alguma forma, você está assumindo o controle da mente deles e está fazendo o que os agrada, e é por isso que está funcionando, não é? Caso contrário, não funcionaria. Então, o que é mais fácil? É assumir o controle deste ou assumir o controle deles? Deste. Se você assumir o comando deste, agora você não está em busca da sua felicidade? Você não está tenso com nada? Não tem, sabe, uma espada suspensa sobre sua cabeça? Você fará tudo ao máximo, de forma intensa, porque você não se importa com o que vai acontecer? Aconteça o que acontecer, você continuará bem? Disso você sabe? Agora, você naturalmente fará tudo maravilhosamente bem, porque não existe absolutamente nenhuma preocupação, porque você não tem mais nenhum interesse em jogo? Você fará o que é necessário, sem nenhum esforço? Então, o que alguém pensa que é um grande circo e uma façanha, você fará isso com alegria e diversão? Correto, correto. Então, bem, você apenas negou completamente o fato de que não existe lei da atração, que não há nada parecido. Existe? Tenho certeza que muitas pessoas se sentem atraídas por você? Não, não essa lei da atração, de... de um universo te dar o que você deseja, mas de qualquer maneira. Não. Onde está o universo, eu pergunto? Correto. Somos parte do universo. Quando o Adiyogi foi questionado pelos sete sábios, que são hoje conhecidos como Saptarishis, eles perguntaram, onde começa o universo? Onde ele acaba? Quão grande ele é? O que ele é? Então, ele riu e disse, posso empacotar todo o seu cosmo em uma semente de mostarda? É um empacotamento muito eficiente, não é? Muito, muito. Então, é porque o que você pensa sobre o tempo e o espaço é por conta da natureza da sua mente? O que está... Se você transcender as limitações de sua própria lógica mental, o que é lá é aqui, o que é aqui é lá, o que era antes é agora, o que agora era antes, tudo, o tempo e o espaço ficam misturados em sua percepção? Correto. Então, quando isso acontece, você não estará falando com o universo? Aqueles que não falam com seus vizinhos falam com o universo? Isso difere de pessoa para pessoa, mas geralmente, a quantidade de energia atribuída para, particularmente, para a ação física e a dimensão emocional, essas são duas coisas que estão ficando completamente inutilizadas no mundo de hoje. Esse é o principal motivo para a depressão, acredite em mim. Qualquer que seja o número de crianças que eles trazem para mim com todos os tipos de doenças mentais, eu apenas digo a elas. A primeira coisa é algum esporte que elas gostem, natação, tênis, alguma coisa e música. Essas duas coisas, se você traz para a vida delas, dentro de três meses, a maioria das crianças, 80% a 85% das crianças vão se recuperar de uma forma maravilhosa, porque sem encontrar expressão para sua dimensão emocional e sem encontrar esforço suficiente para o corpo físico, elas estão destinadas a se tornarem depressivas. A ser do sol significa que elas assistem na tela do telefone. O pôr do sol significa que elas assistem na tela do telefone. Sim, então perder a conexão com tudo o que apoia e administra a nossa vida será um sério desafio no futuro. Mas, isso é uma coisa que você pode fazer se tiver filhos. Férias significa, não os leve a Mumbai, Bangalore, Dubai ou algum outro lugar. Simplesmente pegue eles, ande com eles pela floresta, ou leve eles em um pequeno barco por lá, ou o que for. Alguma exposição à natureza é necessária. Você verá como as crianças ficarão animadas e como ficarão envolvidas. Você precisa entender isso. Seu corpo, sua saúde fisiológica e psicológica, pode ser muito facilmente gerenciada se você estiver em contato com os elementos da natureza, como a água, o solo, a luz e coisas assim. Quanto mais exposto você estiver, mais equilibrado você estará, tanto fisiológica quanto psicologicamente. O que deve aos trabalhos físicos, você come de uma maneira. Coisas mentais de outra maneira. Mas hoje nenhum de nós está nessa condição. Temos que estar fisicamente afiados e mentalmente afiados, não é? Essa exclusividade de apenas trabalho físico e trabalho mental se foi. Todos nós precisamos estar bem fisicamente e bem mentalmente. Portanto, comer o tipo certo de comida se torna muito necessário. Particularmente, uma das coisas que é muito, muito positiva é a abóbora d'água. Se você consumir um copo de suco de abóbora d'água todos os dias, você verá claramente que a sagacidade do seu intelecto vai se aprimorar. Você ficará mentalmente muito mais afiado do que do jeito que está agora. Especialmente as crianças devem beber suco de abóbora d'água, consumo diário de abóbora d'água, e você verá claramente que sua mente parece ficar mais clara e mais afiada. Isso será perceptível dentro de algumas semanas após o consumo da abóbora d'água. Se você bebe café, ele lhe dá energia com agitação. Você bebe um copo de suco de abóbora d'água, ele lhe dá uma enorme quantidade de energia. Ao mesmo tempo, te mantém muito, muito calmo. O consumo diário de mel pode fazer coisas maravilhosas para você, especialmente se você tem filhos em casa. Faça da cultura do mel parte de sua vida. Estabilidade psicológica, bem-estar físico, vitalidade, todas essas coisas podem ser muito aperfeiçoadas, simplesmente consumindo mel diariamente. Qualquer processo de limpeza que acontece no corpo, seja esvaziar seus intestinos ou sua bexiga, ou expirar ou suar, todas essas são maneiras diferentes pelas quais o corpo está tentando se limpar. Em todas essas coisas, corpos diferentes têm níveis diferentes de eficiência. Se você está com boa saúde, se você está com a saúde muito boa e se está comendo o tipo certo de comida, quando você esvaziar seus intestinos, nada, nenhuma partícula deve permanecer em seu cólon, tudo deve ter saído. No yoga, isso é muito, muito importante, que seu cólon esteja limpo, caso contrário, ele entra na sua cabeça. Sério. Seu cólon não está limpo e distúrbios psicológicos estão diretamente conectados. Na compreensão iógica da vida, depois de acordar, em 20 minutos, naturalmente, se os intestinos não se esvaziarem completamente, isso significa que você está mal de saúde ou está caminhando para isso rapidamente. tanto física como psicologicamente. Pode ser qualquer um dos dois, dependendo do que for mais fraco em você, aquilo vai se quebrar primeiro. A primeira coisa, se você for a um médico ayurvédico, seja qual for o seu problema, a primeira coisa será te purgar, porque manter o cólon limpo é muito difícil.